Olá, galerinha! No vídeo de hoje, a gente tá aqui começando um vídeo dentro do meu banheiro. Como assim? Tô entendendo nada. Por quê, pessoal? Hoje eu tô aqui pra gravar um Arrume-se Comigo pra festinha de um ano do meu irmão. Meu cabelo já está pronto. Só falta virar a franja, né? Pra ficar daquele jeito que a gente cortou em casa. Ela tá assim, bem bonita. Tô brincando, gente. Ela tá perfeita mesmo. Só que assim, ela fica engraçadinha, sabe? Aí, na hora que ajeita, que passa pra trás... Ela fica direita. Só que eu ainda não armei. Motivos que eu tentei uma vez e já me estressei. Aí, ó, meu cabelo já está pronto. Já passei prancha e tal. Está todo bonitão. E agora é a hora da maquiagem. E se eu falar pra vocês? Eu tô gravando um Get Ready With Me pro meu Instagram. Então, quando você não me segue, dá no derrame de ferrão. Vai lá, me segui. E eu estou há mais de 30 minutos tentando fazer um delineado. E eu simplesmente não consigo. Meu olho já tá marcado aqui, ó. Vocês conseguem ver que tá preto? Ó, aqui embaixo também. Aqui, ó. Tá tudo preto. E olha que eu já lavo umas 300 vezes. É isso, né, gente? É a vida. Então, eu não vou fazer um delineado hoje. Porque eu tô muito triste. Porque eu queria muito fazer um delineado. Porque eu gosto de fazer um delineado. Só que simplesmente esses dias eu não tô conseguindo mais. Esses dias eu desaprendi a como fazer delineado. E não consigo mais. Então, vamos lá pra minha make. Ó. Primeiro, eu começo passando o corretivo. E eu não faço pele nem nada. Além do corretivo. Porque eu simplesmente gosto de como minha pele é. Eu acho que ainda, tipo... Sei lá. Não vejo necessidade ainda de ficar fazendo pele. Então, só passo aqui mesmo e pronto. Gente, eu tô aqui, ó. Bem bonita, assim. E hoje, eu decidi colocar... É... Eu sei que muita gente usa esponjinha úmida. Só que eu sempre uso essas aqui. Eu nunca uso ela úmida. Olha o tamanho... Olha o tamanho em comparação com a esponja que eu uso. E ela, depois eu passo na água. Olha isso. É um 10 vezes maior. Pronto. Já passei o corretivo aqui. E é isso. Agora eu vou passar o... Normalmente eu faria o meu delineado. Mas como eu estou há 30 minutos pra não fazer. O meu delineado eu não consigo. Sou eu estressada que não consegui fazer o meu delineado. Vou fazer... Vou passar só o meu zinhozinho assim. E já volto. Mas antes, eu vou usar essa paleta aqui. E vou usar esse rosinha aqui. Porque como meu cabelo tá rosa. Eu vou usar esse rosé gold. Pra passar aqui no cantinho do olho, ó. Normalmente eu uso com o delineado, né. Que eu acho que dá... Quase que eu passo dentro, meu irmão. Meu pai de céu. Tá vendo? Na câmera não aparece. Não dá pra ver, mas... Já passei aqui. Eu faço assim, né. Aqui até dá pra ver alguns brilhinhos. E eu acho que fica bem bonitinho. Então eu gosto de passar. Agora eu vou pro rímel. Tchau, tchau. 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 Pessoal, então, já passei o rímel aqui, deixa eu tirar Já passei o rímel e passei também um brilhinho aqui do lado pra dar mais uma E agora eu vou mostrar minha roupa pra vocês Pessoal, então, agora eu vou mostrar pra vocês a minha roupa E já estou irritada porque simplesmente minha maquiagem quase não deu certo Quase não, não deu certo O delineado que ia pra ter, não vai ter O rímel, quando eu passei, borrou tudo E o delineado eu fiquei 70 vezes, deixa eu fazer Gente, eu fiquei mais de 20 minutos tentando fazer Chega o meu olho aqui, quando toca, dói Não muito, mas dá aquela doidinha, sabe? De tanto que eu passei assim, passava o bagulho, não ficava E passava aquele bagulho pra tirar Aí passava, não ficava, passava de novo Estava irritada, mas deu tudo certo Vou mostrar pra vocês a minha roupa A blusinha vai ser esse top da Tommy Olha que bonitinho Tem vídeo no meu canal mostrando as blusas que eu comprei E ele foi uma delas Só que eu ainda não usei ele, então acho que eu vou usar hoje Pra ficar bonitinho E com essa calça de moletom Porque aqui tá meio frio, né? Então vou de calça de moletom Dessa que eu gostei, achei que combina bastante Então vou com essas duas E cá estou eu pronta, ó Comecei com a minha roupa Acabou que eu troquei Eu ia ficar com essa aqui, ó Essa da Tommy que eu mostrei pra vocês Essa blusa aqui Este crocotezinho Só que acabou que eu não gostei de como ele ficou Não gostei de como ele ficou Então eu decidi trocar por uma blusa que eu já estou mais acostumada a usar Que é meu pretinho básico Eu não consigo, não consigo sair do preto, gente Não consigo Eu saio do preto, mas o preto volta pra mim Não é minha culpa, mas eu amo roupa Eita, que é discussão ruim Eu amo roupa preta Então cá estou eu com a minha brusita E eu amo essa blusa, gente Eu gosto muito dela Enfim, pessoal Eu não consigo sair das roupas pretas As roupas pretas me perseguem Eu me sinto muito bonita de roupa preta Eu gosto muito Então decidi usar E vou usar como o top era mais em cima Esse aqui, né? Eu ia usar a calça mais em cima Mas também pra eu não ficar assim Bem bonita Bem bonita assim Eu vou usar ela mais embaixo mesmo Eu tava só com medo de sentir muito calor lá Mas enfim, como eu também não vou ficar correndo muito lá Eu acho que não vai ter problema nenhum E também ela fala que tá meio frita Mas que o salão seja dentro, né? Não sei Na minha cabeça diz que faz sentido Então é isso E quando eu cheguei lá eu filmo um pouquinho mais pra vocês Olha como ficou minha frente E quando eu cheguei lá eu filmo um pouquinho mais pra vocês E quando eu cheguei lá eu filmo um pouquinho mais pra vocês E quando eu cheguei lá eu filmo um pouquinho mais pra vocês E quando eu cheguei lá eu filmo um pouquinho mais pra vocês E quando eu cheguei lá eu filmo um pouquinho mais pra vocês E quando eu cheguei lá eu filmo um pouquinho mais pra vocês E quando eu cheguei lá eu filmo um pouquinho mais pra vocês E quando eu cheguei lá eu filmo um pouquinho mais pra vocês E quando eu cheguei lá eu filmo um pouquinho mais pra vocês E quando eu cheguei lá eu filmo um pouquinho mais pra vocês E quando eu cheguei lá eu filmo um pouquinho mais pra vocês E quando eu cheguei lá eu filmo um pouquinho mais pra vocês Tchau. Tchau.